Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte meu povo, três pontos na área nessa noite de Copa, né? Tá rolando Libertadores, tá rolando Sul-Americana, mas a gente veio aqui aquecer pro confronto de amanhã, né? Não existe um atleticano vivo que não esteja com a cabeça em Montevideo, eu já dou minha sugestão, vão lá nas redes sociais dos jogadores, vão incentivar, vão dar uma moral pros atletas, afinal, eles merecem, eles que nos botaram nessa perspectiva de ser campeão, o título realmente é uma realidade, mas pra isso a gente precisa passar do Penharol e o jogo lá em Montevideo, que é uma prévia da final, né? O Atlético tá assistindo esse gostinho que, por exemplo, o Libertar e o Bragantino não estão sentindo, então vamos com tudo, vamos confiante, vamos incentivar nossos atletas, porque tá realmente muito perto essa possibilidade de mais um título da Sul-Americana. E pra isso, cara, eu acho que a gente precisa contar, obviamente, com os nossos atletas, são os artistas do espetáculo, são quem vão executar todo o planejamento, toda a estratégia traçada, toda a tática é pensada pela comissão técnica, mas a comissão técnica, ela precisa ter um plano, né? E Bruno Gazzarone e, principalmente, Paulo Auturi tem uma responsabilidade muito grande dentro desse cenário. Em vários momentos a gente já falou como o Antônio era um estrategista, mas, cara, se o Antônio é um estrategista ou o Auturi não tem nem como definir no final das contas, né? É um profissional, assim, extremamente qualificado, extremamente gabaritado, extremamente acima da média, mesmo a torcida do Atlético pegando no pé do Auturi. Isso eu confesso que eu não entro, mas da mesma maneira que tenho certeza que o Atlético vai estudar minuciosamente cada detalhe ali do pé-arol, como os jogadores se comportam, qual é a interação entre os jogadores, acho isso muito importante, principalmente quando o assunto é o trio de ataque. Eu tenho certeza que o pé-arol também vai estudar o Atlético, sabe? A gente está falando de uma semifinal de Sul-Americana. Cada detalhe vai ser muito importante para, no final das contas, a gente voltar do Uruguai ou com uma vantagem ou com um placar pouco favorável. Aí a gente vai ter que se virar de novo da mesma maneira que foi contra a equipe da LDU, sabe? Então, rapaziada, eu vi a Penharol e Fênix para fazer esse vídeo, né? Tentei me interar ao máximo das características do time do Penharol, mas, cara, é difícil, é difícil. Vai ser um jogo muito difícil. E a gente está aqui sempre para falar três pontos, né? Dessa vez, três estratégias que o Atlético deve seguir para obter um sucesso no jogo lá em Montevideo, sabe? Três situações assim que o Atlético tem que ficar muito ligado. E o ponto de número três é em relação a Walter Gargano. Ué, Thiago, mas o que tem a ver o Gargano? O cara deles não é o Canário Álvares? O cara deles não é o Canóbio? Não é o Facundo Torres? Certamente o grande destaque individual desse time é o Canário Álvares. E, obviamente, parte de interações muito certeiras desses outros pontos, né? Que compõem esse ataque. A gente vai falar mais desse ataque. Mas eu acho que o processo de transição do Penharol é o início do jogo do Penharol, óbvio. É o início do jogo de qualquer time. Mas para começar a atrapalhar a vida do Penharol, eu acho que a gente precisa ter muito claro quem é o cara que faz a bola chegar da melhor maneira possível no ataque do clube uruguai, sabe? Então, óbvio, o Ramos, que é o lateral esquerdo, que está substituindo o Piqueires, que veio para o Palmeiras, é um cara que tem uma transição qualificada. Giovanni Gonzales tem uma transição qualificada. Mas o grande craque, o grande responsável por esse funcionamento é o Gargano. É o Gargano, jogador extremamente experiente, com passagem na seleção uruguaia. Então, a gente precisa, principalmente com os três jogadores da frente, que eu acredito que vai ser o trio Bissoli, Terence e Nicão, anular, fechar os espaços para evitar que o Gargano tenha essa transição mais tranquila, sabe? Se a gente for pegar os jornais uruguaios, muitos destacam a falta de pressão do Atlético no portador da bola. E o Gargano é esse portador da bola que a gente deve tentar sufocar da maneira mais certeira possível, né? Então, acho que isso é muito interessante. Acho que como esses jogadores de frente vão ter menos responsabilidade de recomposição, eles vão poder ficar mais na origem das jogadas. Aí vai, porra, do mérito ali, do Bissoli, que está sufocado, Terence, do Nicão. Obviamente, não só no Gargano, tá? Jesus Trindade, os próprios laterais, os zagueiros, que são zagueiros que não têm tanta capacidade com a bola no pé. Então, qualquer possibilidade de uma pressão mais alta vai nos entregar, pelo menos, a oportunidade de pegar o Peñarol desprotegido. Então, esse é o ponto de número 3. O ponto de número 2, eu já venho batendo na tecla faz um tempo, muito pela última partida. Como o esquema de 5 jogadores atrás na equipe adversária incomodou o Peñarol. O Peñarol é uma equipe que precisa de espaço, ela precisa progredir. Sabe? Como é que você vai falar pra um Facundo Torres que ele não vai ter espaço? Pra um drible, pra uma jogada individual? Então, a partir do momento que os rivais encurtam os espaços do Peñarol, e jogam realmente num bloco baixo, o mais perto possível do goleiro, ele cria um grande ponto de interrogação na cabeça dos jogadores do Peñarol. O que eu vou fazer? Sabe? E faz parte, também, dessa linha mais baixa, dessa linha de 5, dessa muralha que o Atlético pode, eu acho até que deve montar, você também, proteger bem no jogo aéreo. Então, pô, será que é bom ter o Zé Ivaldo? Acho que é bom, não é um jogador alto. Ah, será que é bom ter o Thiago Heleno? Acho que é um cara que vai muito bem nesse quesito. E o Lucas Fasson também, né, outro personagem que no jogo aéreo, pelo menos o que a gente viu contra o Juventude se sobressaiu. Teve um jogo da temporada passada contra o Bragantino, foi um jogo que o Atlético foi extremamente amassado. Eu não vou fazer poucas palavras aqui, não. O Atlético sofreu muito na mão do Bragantino, mas sofreu muito mesmo. Lá em Bragança Paulista, 1x0 pra gente, gol do Kaiser. E na coletiva, eu lembro que o autor falou o seguinte, eu tentei o máximo induzir o Bragantino pra jogar pelos lados, pra na bola aérea eu ter uma segurança da efetividade que eu sei que meus zagueiros podem proporcionar. Então, acho que o roteiro vai ser muito parecido nesse quesito. O autor acreditando nos jogadores do Atlético, no que eles podem criar de vantagens, né, essa vantagem aérea, essa vantagem de tamanho é uma vantagem, assim, que acaba sendo usufruível, sabe? Então, acho que é mais um ponto, assim, a gente controlar bem a largura, a gente controlar bem a entrada da área ali, o meio da área, né, o miolo da área, porque a partir daí, você evita que o jogo chegue na sua profundidade, chegue até a linha de fundo, e nos cruzamentos de intermediária, a gente, ó, consegue tirar com toda tranquilidade do mundo. Então, a gente já falou de questões mais defensivas, né? A gente falou da pressão alta, a gente falou dessa última linha ter que ser muito bem coordenada, ter que ser muito bem administrada. Agora, o ponto de número um, a gente vai falar da questão ofensiva. Eu acho que o Atlético, ele precisa concentrar o seu jogo pelo lado esquerdo. Vocês sabem que é um lado que a gente tem mais fluidez. A gente precisa desperdiçar pouco o jogo com o lado direito. Por que eu falo isso? Principalmente porque a gente sabe que o Marcinho não sobe tanto, quando sobe, vai até bem. Mas ele tem um pouquinho essa roda presa. E o Nicão, ele acaba ficando muito sozinho pra produzir. E eu acho que o Nicão, pelo histórico do jogo contra o Pearol, de jogos contra o Pearol, né? O Nicão tava desde 2018 e tal, já pegou dois na Sul-Americana de 2018. E foi muito bem nesses confrontos. Na Libertadores de 2020, também enfrentou o Pearol. Então, o centro das atenções vai ser o Nicão. O Nicão vai apanhar muito, sabe? Então, no final das contas, eu acredito que as jogadas podem ter até origem no lado direito. Mas aí sempre buscando a inversão no lado ao contrário. Porque se você tiver um Terence muito marcado, que eu também acho que é uma grande possibilidade, acho que os volantes do Pearol, que são volantes de pegada, Gargano e Trindade, vão ficar muito colados nos nossos meios. Mas aí você tem o Abner entrando como uma flecha. Eu acho que até pelo que eu tô vendo da imprensa uruguaia, eles não tão destacando tanto o Abner como esse elemento que aumenta tanto nossa capacidade de atacar por ser um jogador muito criativo, por ser um jogador com muitas possibilidades de nos oferecer mais vantagens no último terço. Então, no final das contas, vai ser um jogo decidido nos detalhes. Acho que o Atlético precisa pensar em voltar vivo pra Curitiba, que na arena as coisas acabam se clareando. Só lembrando, 4x1 contra a América de Cali, 4x2 contra a LDU. Foram os resultados que o Atlético conseguiu na Arena da Baixada, nessa fase eliminatória de Copa Sul-Americana. Então, acreditando na capacidade, acreditando na maturidade, acreditando em tudo que esse grupo fez até agora. É por isso que meu palpite vai ser, porra, vitória do Furacão. Mas se não for a vitória, que seja um jogo de muita competitividade. Acho que tem que ser a palavra-chave pra enfrentar esse penharol, que tem muita qualidade também. Mas eu espero que nossa competitividade se sobressaia. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada.